Desde o início do mês passado, as ruas do Centro Político Administrativo em Cuiabá se tornaram rotas alternativas devido à interdição de um trecho da avenida Historiador Rubens de Mendonça. A avenida do CPA, como é conhecida, conta com a construção de um viaduto, parte das obras da Copa do Mundo de 2014. Só que, assim como os demais desvios, essas vias estão tomadas por essas panelas no asfalto. Cerca de 2.700 veículos circulam por hora, todos os dias, em horário de pico na avenida do CPA. Com o fluxo intenso, qualquer obstáculo em poucos minutos gera uma fila imensa de carros. E para piorar ainda mais a situação, as avenidas que se tornaram escape estão tomadas de buracos, o que ocasiona ainda mais congestionamento. Tudo cheio de buraco, todo mundo voltar a trabalhar, ao invés desse trânsito aqui, todos os órgãos públicos vão voltar a trabalhar e está desse jeito, fica difícil para entrar a pegar. Não precisa ser melhorado, até por conta da segurança, tanto do pedestre como dos motoristas, para evitar um acidente. Com a construção de um viaduto em frente à Secretaria de Fazenda do Estado, o trânsito no sentido CPA Centro ficou comprometido e o desvio foi direcionado para as ruas do Centro Político e Administrativo da capital. O resultado desse tráfego é visível. Para desviar dos buracos, os condutores têm que fazer manobras na pista, o que coloca em risco a segurança tanto dos motoristas como das pessoas que transitam o local. Com o período de chuvas, o problema se alastra mais rápido, já que facilita a degradação do asfalto. E quem paga mais uma vez é a população, que além de praticar a lei da paciência, acaba pagando mais caro pela manutenção do veículo. Com certeza. Haja amortecedor, haja um monte de peça para ter que repor isso. Por meio de nota, o consórcio VLT Cuiabá Várzea Grande informou a RDTV que faz o monitoramento constante de todas as rotas alternativas oficiais adotadas como desvio das obras para implantação do veículo leve sobre trilhos. Segundo a responsável, após vistoria mais recente, a equipe de engenharia elaborou um cronograma para a recuperação das vias, trabalho que contou com a colaboração das secretarias de trânsito e infraestrutura da capital e da cidade vizinha. O consórcio revela ainda que os trabalhos iniciaram na noite desta quarta-feira na Avenida Isabel Pinto, em Várzea Grande. E ainda estão programadas atividades de recuperação nas rotas alternativas da MT-040, da UFMT e da Cefaz em Cuiabá, que devem seguir até a próxima semana.